Na manhã da véspera do dia das crianças, os pequenos que estão internados na Santa Casa de Guastupé receberam um presente pela data. Os contadores de história do Instituto Eli José vieram trazer alegria para quem está aqui por um motivo triste. E no mundo da fantasia a dor não tem vez. E daí fica fácil tirar um sorriso dos pequenos. O convite é para a festa de aniversário de casamento de meus pais. Esta é a segunda vez que os contadores de história do Grupo Passarim vêm à ala pediátrica do hospital na Semana da Criança. A gente nota na fisionomia deles, assim, menos, mais amena, vamos dizer assim. Eles ficam mais alegres, felizes. Por quê? Porque é um mundo de fantasias, é um mundo que eles ainda se encontram, né? O Marcos Vinícius tem seis anos e está internado por conta de uma pneumonia. E por coincidência participou por duas vezes da contação de história. É que no ano passado ele também passou o Dia das Crianças na pediatria, mas tira isso de letra. E a cada pergunta dos contadores, olha lá quem é o primeiro a responder. Mas vamos ouvir uma história antes da festa? Ih, assim? Ah, que história! Aqui hoje eu gostei porque teve muitas, sabe, muitas histórias e deixaram até eu vir aqui na brinquedoteca. Para prender a atenção dos pequenos, os contadores de histórias devem ficar atentos às reações das crianças que estão na pediatria. Pedrinhas viram formigas e a garrafa pete um tamanduá. As histórias são mais curtas, já que os pequenos se cansam com mais facilidade. Aqui por mais que seja uma novidade, a gente contar a história, interagir eles, mas é diferente pelo estado psicológico que eles estão aqui, né? Eles estão tristinhos, estão tensos, com soro, às vezes com um pouquinho de dor. Então não é fácil você encantar de primeiro com eles. Então você tem que ir dando uma parte lúdica, conversando. Então é mais difícil do que nas escolas encantar a criança aqui. O Vinícius tem sete anos e já participou da contação de histórias na escola onde estuda. Eu gostei de todas. Por mais que seja difícil tirar um sorrisinho deles, mas eles ameaçam um sorrisinho para a gente, é muito gratificante. E ver que a gente conseguiu aliviar um pouquinho da tensão, daquela dor que eles estavam sentindo. Porque às vezes quando eles conseguem prestar bastante atenção na história, eles conseguem até esquecer um pouquinho por que eles estão ali, tá com o sorim no braço, ou um machucado, uma dorzinha. Então é muito gratificante. Eu costumo brincar que não tem dinheiro que pagasse o sorriso deles. Em qualquer evento, mas no hospital principalmente. A gente chamar atenção e tirar um sorriso deles é um valor inestimável que a gente consegue. A gente faz um amor de amor. A gente faz um amor de amor e sem amor. A gente faz sozinhos, não tiveram muito algum lembrança e nem tempo ultimamente. A gente faz um amor para a gente, que a gente faz tudo mais que anfitos cose roots esteve. A gente faz um amor de mercado que o born refém. A gente faz um amor fisico para chiesse e assim, Faure a gente faz qual a gente estão ali para mim e saber mais o amor. Obrigado.